Digamos que eu tenha dois canais, um é Facebook, outro é Google. E a gente vai para a próxima tabela. Então, mostra aqui a próxima tabela do iPad aqui. Tá na... Tá conseguindo mostrar meu iPad aí? Tá legal. Então, essa tabela aqui é a próxima tabela. O que é essa tabela aqui? Muito simples. Eu peguei o canal de Facebook, o canal de Google, e mensurei um e outro. E aí eu peguei os mesmos dados, investimento, anúncio, contato, conversa feita, visita, orçamento, fechamento, ticket, média, receita, lucro por venda, lucro total. Só aqui de cada um dos canais. Então, se a gente voltar aqui na tabela anterior, a gente vê o seguinte. Que aqui eu investi mil reais, eu investi mil reais, e eu consegui um lucro de três mil. Legal. Nessa tabela aqui, eu também investi mil reais, porque eu investi 500, um Facebook, 500 no Google, e lá no final, eu consegui 2.610, mais 390. 3 mil de lucro. É a mesma coisa. É a mesma campanha, tá? Só que agora eu abri. Quanto que eu fiz no Facebook? Quanto que eu fiz no Google? Então, vamos ver. Indicador e custo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Facebook, investimento 500 reais. Google, investimento 500 reais. Aqui, basicamente, é uma empresa que não sabe os números. E o que ela vai fazer é o seguinte. Vamos pegar os mil reais e vamos dividir. Vamos botar 500 no Google, 500 no Facebook. Vamos dividir. Ótimo. A gente tá botando mil e tá conseguindo 3 mil lá na ponta. Então, tá tendo lucro. Mas dentro de tudo que tá dando certo, tem alguma coisa que tá dando errado. Você tem que descobrir o que que é. Então, vamos lá. Cliques. Eu botei 500 reais, tanto no Facebook quanto no Google. Investi nos dois. Anúncios. Legal. Eu tive mil cliques no Facebook e 100 cliques no Google. E eu gastei os 500 reais. Aqui, você já olha e fala o seguinte. Nossa, como assim? Eu botei 500 reais no Facebook e consegui mil cliques, 50 centavos por clique. No Google, eu coloquei 500 reais e consegui só 100 cliques no anúncio. 5 reais. Então, é uma fortuna. Vamos parar de fazer Google. Calma. O clique não quer dizer nada. Você tem que ver o lucro. Então, vamos continuar. Quantos contatos você gerou no Facebook? 400 contatos. 40% dos cliques transformados em contato. 40%. E no Google? 90%. Só que 90% em cima de 100. Ou seja, você conseguiu 400 contatos no Facebook, mas só conseguiu 90 no Google. Mas você só conseguiu 90 porque você só teve 100 visitas na página de conversão. Então, apesar do percentual ser maior, a quantidade absoluta foi menor. E o teu contato, o teu CPL, o teu custo político ficou muito maior. 5,56. 5,56. 5,56. No Facebook foi 1,25. Até aqui, você pode falar o seguinte. Eu vou investir no Facebook, apesar do meu percentual ser menor, eu acabei pagando muito menos. Aí, já começa a questionar essa decisão. Mas vamos partir para o próximo. Quantas conversas? Bom, no Facebook, de 400 leads, eu só consegui 120 conversas. Só 30%. O meu preço por conversa foi 4,17. Meu custo com conversa, 4,17. E no Google? 88 conversas. Caramba! Quase todos os leads se transformaram em conversas. Isso quer dizer que o meu lead do Google está muito mais qualificado. Ele é um lead muito mais comprador. Ele quer conversar, ele quer avançar. No Facebook, eu consegui só 30%. De 400, foi para 120, 30%. Cara, o meu lead está muito desqualificado. Vamos continuar. Visitas. Olha, os leads do Facebook, eu só consegui fazer 40 visitas. Por quê? Cara, porque eram empresas muito pequenas. Estou falando de B2B aqui, por exemplo. Eram empresas muito pequenas. Eu não consegui muita reunião. Eu vi que era qualificado, queria conversar, mas na hora não era muito fit com a gente. Então, eu só consegui fazer 40 reuniões. No Google, eu consegui fazer 83 reuniões, 83 visitas. A partir daqui, o custo por visita do Facebook já fica maior do que o custo por visita do Google. Sendo que lá no anúncio, lá em cima, o custo por clique do Facebook era muito mais barato do que o custo por clique do Google. Mas a coisa se inverteu. Por quê? Qualificação do lead. O Google geralmente tem um lead mais qualificado. Pedir de orçamento. Bom, no Facebook eu consegui 30 orçamentos. No Google, eu consegui 75 orçamentos. E no Facebook eu consegui uma venda. No Google, 4 vendas. A taxa de conversão em vendas está muito parecida. 3,33% no Facebook e 4% no Google. Está razoavelmente parecida. Mas a taxa de orçamento não está. 75,90%. A taxa de visitas não está. 30,94,32%. A taxa de conversas feitas não está. 30,97,78%. E a taxa de leads também não está. 40 versus 90%. Isso me fala que o Google é uma mídia melhor. Mas a gente tem que fazer a conta. Quanto que ficou o CAC no Facebook? Todos os leads e vinhos do Facebook custou quanto para mim? A venda? 500 reais. Porque é 500 reais de investimento que está lá em cima. Dividido por uma venda. Custo por aquisição de cliente. Deu 500. E no Google? 500 reais que foi o investimento. Dividido por 3 vendas. 166 reais. Então o meu CAC do Google foi muito melhor. Agora vamos dar uma olhada no ticket médio. O ticket médio do Facebook foi 890 reais. Quer dizer, foi um lead que compra menos. É um lead menos pagador. O ticket médio do Google foi 1.036,67 centavos. Um ticket médio mais alto. Então o que denota um público mais pagador. Qual foi a receita? No Facebook eu só fiz uma venda. Então foi 890 vezes 1. Que deu 890. E a receita do Google? Bom, 1.036 vezes 3. Que deu 3.110. Ah, interessante. Então agora o meu lucro por venda está lá. 390, 870. E o meu lucro total? No Facebook, primeira coluna. O meu lucro total foi 390 reais. O meu lucro total no Google foi 2.610 reais. Para um mesmo investimento de 500. Sabe o que isso quer dizer? Que o meu lucro total no Facebook, apesar de lá em cima eu investir os mesmos 500 reais, foi muito menor do que o lucro total do Google, que lá em cima eu investi os mesmos 500 reais. Então, quando eu analiso mídia por mídia, quando eu analiso cada canal, o que acontece é que eu descubro que tem canais que me dão um lucro maior do que outros. Onde que eu vou investir então? No copo mágico, que me dá um retorno maior. Que para os mesmos 500 reais, um me dá um retorno de 390 reais, o outro me dá um retorno de 2.610 reais. Então, eu vou colocar dinheiro onde? No Google. Lógico. Agora, uma vez que a gente olhe para essa tabela, vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Aqui é uma simulação de investimento no Google e no Facebook. Só que eu fiz o seguinte aqui. Na primeira tabela, na primeira coluna, eu investi 100% do dinheiro no Facebook. Na segunda coluna, eu fiz metade no Facebook, metade no Google. E na segunda coluna, eu investi 100% no Google. 100% no Facebook, mil reais no Facebook, me deu um lucro total de 780. Eu fiz a mesma conta, ali na primeira coluna, deu 780 reais. Se 500 me deu 390, mil reais de investimento vai dobrar, vai me dar 780. 50, 50 vai me dar o valor que a gente já viu aqui, 3 mil reais, que é o valor da tabela anterior. Que deu 2.610 no Facebook, 2.610 no Google e 390 no Facebook. Então, deu 3 mil reais, investindo metade em cada um. Tá? 500 e 500. Agora, e se eu investisse tudo no Google? Bom, se eu investisse tudo no Google, 100% no Google, o meu lucro total ia ser de 5.220. Eu vou investir 569 reais a mais do que investir tudo no Facebook. Se eu investisse metade em metade, já ia dar 284. Tudo no Google dá 5.69. Então, eu vou ter um retorno muito maior investindo tudo no Google do que investindo metade no Google, metade no Facebook, do que investindo 100% no Facebook. O retorno é muito maior. Mas por que eu sei disso? Porque eu tenho essa outra tabela aqui. Porque eu sei quais são os números do Facebook e os números do Google para um mesmo investimento. O lucro no Google é maior. Então, aqui, eu tenho lucro total no Facebook, 390. Lucro total no Google, 2.610. É maior. É isso que faz com que eu escolha, o financeiro escolha, onde que ele coloca o dinheiro. É isso que faz com que o financeiro escolha onde ele coloca o dinheiro. Então, o que eu tenho que pensar agora é o seguinte. Bom, já que eu tenho, já que eu tenho esse dinheiro aqui no Google, então eu já escolhi, vou colocar tudo no Google. Vou colocar tudo no Google. Legal. Só que, uma outra coisa importante é o seguinte. Você não precisa, você não precisa não. Você pode ir além. Você pode ir além. O que significa ir além? Aqui eu estou imaginando o seguinte. Eu estou colocando 100% no Facebook. Eu estou falando Facebook e Google, mas podia ser revista e jornal. Podia ser Facebook e revista. Podia ser TV e eventos. Podia ser feira e Google. É verba de marketing. É geração de lead. Não interessa se é panfletagem no sinal, cartaz em poste, Facebook ou TV Globo. Não interessa. O que interessa é o seguinte. Onde eu vou ter maior retorno? E sabe o que você faz para testar isso? Coloca um pouco de dinheiro em cada mídia. Coloca um pouco de dinheiro em panfleto no sinal. Sei lá. Coloca lá 200 reais, 300 reais e vê quanto que volta dali. Coloca um pouco de dinheiro na TV local. Nelso Conrado TV é uma fortuna. Não, não é. Você consegue pagar 200 reais por inserção. 10 inserções, você paga lá 2 mil reais. Dependendo do que você venda, dependendo do quão bom é o teu comercial 1, você vai reverter isso. E aí você mede. Você consegue colocar Facebook. Coloca lá 10 reais no Facebook por dia. Google, coloca mais 10. Coloca algum dinheiro na revista. Na revista da sua cidade. Não interessa. Não existe esse negócio de marketing digital e marketing não digital. É tudo ao mesmo tempo. Em 2011 existia. 8P do marketing digital. Tinha isso. Em 2011 tinha. Era marketing digital mesmo. Só que hoje, acabou isso, cara. É tudo ao mesmo tempo agora. É marketing offline. Não é online ou offline. É offline. É tudo junto. Não tem mais distinção. A única coisa, a única coisa que vai fazer você escolher uma coisa ou outra é retorno. Acabou. Retorno. Quanto que retornou revista? Ah, para cada um real retornou 20. E Google? Para cada um real retornou 5. Então eu vou fazer revista. Até esgotar. Até esse retorno cair. Por quê? Porque é ali que está dando mais dinheiro. Ah, mas o retorno caiu. Vamos começar a fazer Google agora. Tem alguma outra mídia melhor que Google? O Facebook está dando mais dinheiro. Bota o Facebook. A única coisa que vai mandar no teu investimento é o retorno. Não é a mídia. É o retorno da mídia. E para isso, obviamente, você tem que mensurar. Por isso que tem um módulo aqui que é só sobre indicadores. Só sobre isso.